É isso aí galera, aqui eu acompanho o trabalho, é o Emerson Brasa, cosméticos.com.br Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho, aqui ó, presente do dia dos namorados, aqui é tudo encomenda Segunda-feira esse dia, já tô pegando aqui no pé da Angélica, da Freguesia do Ó, essas encomendas aqui, ó Beleza galera? Então aproveita, me chama no WhatsApp aí, 1194-7282-488 1194-7282-488 Uma variedade de produtos que você pode dar de presente aí, hein, pra sua família. Valeu, obrigado!